10 de abril de 2023, segunda-feira, 6 e 5 da manhã, já mais seu lindo aqui, primeira água descendo aqui com os camas peixes, um monte de peixinho correndo aqui já, viaba pra caramba, olha aqui que coisa livre, aí aqui está enchendo aqui essa área, aí quando encher essa área todinha, aí vai lá para o escamapeixe, que é ali, olha lá, aí encheu essa região aqui, aí acontece a sangria, que eu creio que se não for hoje a tardezinha, deve ser lá para a noite, é só encher essa área aqui, lá do outro lado tem um campo também já está bastante água, beleza aqui, show de bola, ontem a noite estava bem fraquinha a queda, hoje, olha aí, bastante água já, olha aí Zé Lmi, essa mesma água da cascata aí, essa cascatazinha, ela vem para cá, aí aqui, já tem bastante água, aí, aí daqui ela cola aqui, ó, nessa lateral aqui, que é do escamapeixe aqui, aí véi, é só descer e fazer bonito daqui para baixo, ó, não é o Rio São Francisco não, mas daqui vai bater no meio do mar.